e boa noite vamos ver quem tá chegando aí com a gente aí para nossa live nossa maratona que ainda não acabou boa noite e olá boa noite e quem tá aí comigo tudo bem com vocês vamos ver quem tá aí e vamos chegando nos acomodando boa noite que que esse cacau oficial boa noite seja bem-vindo ou bem-vinda grazi confiarte confeitaria seja bem-vinda boa noite vocês me escutam bem e me enxergam bem também me sinalizem para a gente já começar aí a nossa live eu vou aguardando o feedback e muitos coraçõezinhos coração para você também que que esse cacau oficial vocês me escutam bem me 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 veem bem é tudo ótimo obrigada grazi obrigada que esse cacau gente já vem pedir aqui para vocês apertem um aviãozinho aí para a gente já iniciar e compartilhar com muita gente gostosa Lucinéia boa noite seja bem-vinda compartilhem essa live aí muito mesmo com o máximo de pessoas que vocês puderem aí para a gente tem um alcance maior aqui dessa maratona e fazer muitas maratonas não é verdade tem que ter mais e quanto é isso eu vou me apresentando para quem não conhece eu sou a Dani que eu sou professora especializada em chantininho gente hoje eu vim fazer o que aqui ensinar chantininho para vocês tá hoje é eu vim pedir desculpas a vocês onde eu tive um transtorno um probleminha com a minha internet a live seria ontem às 18 horas eu ainda tentei da melhor maneira ainda é aguardar para ver se o problema melhorava tá e a graça botou meu instagram para vocês brigada grazi é tentei ainda solucionar mas não teve jeito então precisei adiar para hoje tá por conta disso eu não consegui entrar ontem mas hoje já estamos aqui firme e fortes tá para ensinar esse chantininho para vocês essa receita que eu vou passar para vocês agora não é do meu curso e nem do meu e-book tá eu lancei um e-book Oi que que deleite Sara boa noite seja bem-vinda lancei um e-book de receitas tá é o 30 30 receitas de sucesso né 30 né 30 receitas de sucesso que inclui chantininhos é massas recheios diversos e está disponível lá na plataforma do hotmart como é que você faz para adquirir basta clicar no link na minha bio tá no meu instagram que as meninas já colocaram aí para vocês é o arroba da dani ponto cakes oficial lei de bolos boa noite seja bem-vinda então você consegue adquirir o e-book através do hotmart basta clicar no linkzinho que tem lá no meu instagram na minha bio cláudia vieira boa noite seja bem-vinda tá bom então esse e-book gente é completíssimo são receitas que dão certo que eu uso na minha cozinha e não largo são receitas como o nome já diz né 30 receitas de sucesso boa noite para quem tá entrando aí a graça tá tá cumprimentando vocês aí com muito carinho já podemos começar não é verdade se você não me segue ainda segue aí o meu instagram é o arroba dani ponto que que sou oficial se as meninas puderem repetir aí por favor eu agradeço tá bom e aqui de imediato eu já vou te pedir para não se preocupar tanto com receita você que tem dificuldade com chantilly chantilinho nós vamos ter uma conversa super tranquila aqui hoje e eu estou disposta a tirar todas as suas dúvidas através dessa receita que eu vou passar aqui é um chantilinho que eu trabalhei com ele durante anos tá inclusive se você tiver coloca aí já as suas dificuldades para a gente tentar te ajudar direitinho tá bom vamos começar a nossa aula não é uma live né é uma aula na maratona não acabou e eu quero você arrasando nos seus bolos de chantilinho aí tá gente para quem ainda não não se encontrou ainda eu vou começar do jeito que eu começo nos meus cursos tá o chantilinho gente é uma cobertura cremosa a base de leite ninho porque chantilinho porque o leite ninho né nosso leite em pó o nosso queridinho das confeiteiras aí é ele te proporciona a manda a dona da casa das confeiteiras chegou aí também seja bem-vinda porque chantilinho porque o leite ninho junto com chantilinho né adicionado lá essa mistura porque o leite ninho ele traz maior estabilidade para o seu chantili tem diversas marcas no mercado tá hoje eu não tô aqui para falar de marca eu tô aqui para falar do produto tá da receita vocês vão utilizar a marca que vocês quiserem vou mostrar a marca que eu vou utilizar isso não é uma lei que você seja obrigado a fazer somente aquela marca tá se na sua região vende norcal faça com norcal se vende amélia faça com amélia e por aí vai tá a intenção aqui não é mostrar patrocinador até porque nós não somos patrocinados por marcas alguma de chantili tá então gente inicialmente inicialmente para eu começar o meu batimento né para eu ter um batimento de um chantilinho perfeito o que que eu preciso primeiro lugar não estou nem com chantilinho aqui finge que eu tô indo comprar comprei tá cheguei na loja gente sempre são coisas básicas que às vezes infelizmente devido à correria do dia a dia às vezes por falta de atenção nossa mesmo não adianta isso é normal mas a partir de hoje você não vai errar mais qual o principal detalhe cheguei na loja vi chantilly vi chantilly na prateleira tá olha gente validade se eu apalpar a caixa do chantilly e ele não estiver líquido não comprem tá porque provavelmente aquele chantilly ou foi a mal armazenado tá ou o lote dele está ruim então não realizem essa compra se vocês notarem algo de estranho outro detalhe muito importante que eu observo nas lojas também essa caixa do chantilly não tá amassada não gosto de comprar chantilly amassado ele tem que tá bonitinho eu tenho que ó pegar ele tem que tá líquido gente tiver empedrado não compra porque ele vai te dar problema o ambiente que você chegou lá para comprar é muito abafado não compra gente sabe porque eu já fui em diversas lojas não adianta que a gente que é confeiteira a gente tem a nossa preferência é onde eu digo indico para vocês a casa das confeiteiras que elas armazenam os produtos corretamente tá bom e isso é muito importante eu já cheguei em lojas por aí que eu encontrava o chantilly na prateleira estufado gente viu que a caixa está estufada não realizem a compra esse chantilly vai te dar problema tá essa é a dica número 1 comprei meu chantilly cheguei na minha cozinha no meu ateliê que que eu tenho que fazer gente chantilly não é pressa tá você não consegue ter um bom chantilly um bom chantilly na base da pressa comprei meu chantilly na lá na loja lá bonitinho eu preciso armazenar por no mínimo 12 horas sob refrigeração não no congelador tá nem freezer na refrigeração ele precisa estar refrigerado no mínimo 12 horas dane e se for pedido de última hora eu precisei comprar chantilly imediatamente exceto nesse caso eu vou dizer para você assim tira coloca no recipiente e leva ao freezer tá por algumas horinhas até ele gelar não pode ficar congelado não é o correto você congelar o seu chantilly deu para entender bem essas dicas essa aí a nossa dica de número 2 terceira dica né deixei o meu chantilly gelado por no mínimo 12 horas ou como eu faço o que que eu faço eu compro caixa fechada né o fardo fechado de chantilly eu pego uma quantidade boa né por exemplo uma caixa vem 12 unidades né 12 litros eu pego e boto na minha geladeira independente do dia que eu vou usar se é daqui a três dias quatro dias cinco dias ele já vai estar gelado tá e conforme vai acabando eu vou colocando mais e eu tenho sempre chantilly gelado na minha geladeira mas isso não quer dizer que seja uma lei se você não tiver espaço na sua geladeira você pode colocar armazenado sobre o local arejado nada de colocar local que tem o seu forno perto que você vai perder esse chantilly nada de localzinho abafado tem que ser arejado tá bom vamos lá essa é a terceira dica quarta dica eu já vou pegar meu chantilly aqui ó eu gosto muito de fazer isso não vou esconder marca tá nem nada até porque se vocês quiserem encontrar a marca e vocês vão encontrar é a marca que eu trabalho aqui também uma das marcas tá é esse aqui ó e a casa das confeiteiras costuma ter eu não sei se está em falta como é que está a questão de estoque mas deve estar para chegar dele também e alguns minutos vamos colocar assim os 30 minutinhos antes de eu começar o meu batimento o que que eu faço tiro da refrigeração e passo para o freezer pelo menos 30 minutinhos outra coisa que eu quero te dizer todas as suas dúvidas na maioria das vezes estão na embalagem do produto olha isso aqui esse chantilly assim como outros também tem um modo de preparo gente olha isso aqui ó é resfriar o produto em geladeira de 5 a 8 graus por no mínimo 12 horas isso aqui é o que eu disse para você a maioria das vezes a gente peca por não ler o rótulo do produto a gente precisa ler o rótulo do produto sabe por quê porque isso diminui a possibilidade de eu errar tá bom e vamos lá mais uma dica em dias muito quentes resfria a tigela no caso o bol da minha batedeira e as hastes né que é o meu batedor tá dizendo aqui no batimento do chantilly isso aqui é o básico gente ó então você deve resfriar manter na temperatura ideal para o batimento isso vai te proporcionar um chantilly mais aveludado e mais bonito agite antes de abrir sempre agite o seu chantilly aqui antes de abrir porque os componentes dele conforme ele fica parado eles vão para o fundo e você pega e abre e já coloca lá para bater então às vezes tá aí a resposta do porque ele não dá ponto né de vários porquês então gente ó coisas básicas o chantilly puro ele pode ser congelado e descongelado após ser batido após aberto manter sobre refrigeração até quatro dias abri a minha embalagem sobrou um pouquinho aqui eu vou isolar minha embalagem com plástico filme para que não pegue umidade da geladeira dentro do meu chantilly tá vou isolar e deixo na minha geladeira no mínimo quatro dias mas a gente sempre usa antes tá e outra aqui tá dizendo o próprio rótulo a gente tem as nossas preferências tem às vezes está com pressa e faz dessa forma que é o fazer o que pegar um litro inteiro e bater na batedeira mas aqui tá dizendo que para um maior rendimento você deve colocar de 500 em 500 ml tá então gente se atentem a isso ó validade do o meu produto isso é muito importante aqui o meu ó 28 do 10 de 2021 então gente não a necessidade de errar quando a gente tem o rótulo aqui para gente pegar e ler agora nós vamos pegar esse produto e transformar ele num chantilly tá o que que eu preciso de imediato dane eu preciso ter uma batedeira profissional para bater um chantilly não não que que eu vou dizer para você a planetária vai te dar um resultado mais imediato mas a de mão ela também te favorece só que você vai demorar mais a bater mas você pode utilizar sem problema nenhum com muito carinho eu trabalhei assim durante anos com a minha batedeirazinha de mão lá batendo meu chantilly batendo meu chantilly e fui muito feliz então gente não vem com essa tá de que para começar eu não tenho batedeira aí eu só tenho batedeira de mão não posso fazer chantilly pode sim o céu é o limite quando a gente quer tá bom então já começa por aí começa com o que você tem aqui eu tenho a minha batedeira planetária tá e ela claro que ela vai me proporcionar o resultado mais rápido vou começar a bater o meu chantilly né já agitei a minha embalagem só cortar aqui e quem tiver dúvida pergunta pode perguntar que a gente está aí tá para tirar todas as suas dúvidas e a gente fazer você sair daqui trabalhando com chantilly e eu pego 500 ml do meu chantilly ó vou colocar na minha batedeira 500 ml do meu chantilly ultra gelado ultra gelado é bem certinho aqui ó 500 ml e vou colocar aqui no tacho da minha batedeira e aqui eu tenho o famoso leite ninho tá Dani posso utilizar outra marca gente a partir do momento que você tá oferecendo para o seu cliente chantilly ninho é o ideal você usar você ir de acordo com o que você tá dizendo que senão você vai fazer um chantilly de leite em pó se for outra marca não é chantilly tá não não existe isso eu vou falar para vocês quem come leite ninho puro igual a mim vai saber que você não tá utilizando leite ninho tá não consigo usar amélia de jeito nenhum agora vai conseguir tá então sempre leite ninho eu coloquei aqui 500 ml do meu chantilly gelado e agora vou colocar quatro colheres de sopa de leite ninho uma duas três quatro colheres de sopa de a minha mãe tá gente para deixar aquele saborzinho bem gostoso eu vou reservar aqui e vem com meu batedor para a gente não né fazer caca aqui ó dá uma misturadinha aqui antes de começar a bater e lembrando que aqui é o jeito que eu gosto de trabalhar tá gente eu gosto de trabalhar assim é dessa forma que eu gosto de preparar o meu chantilly trabalhei com ele durante anos hoje eu trabalho com o estabilizado que tem no meu e-book de receitas e no meu curso online mas esse aqui não deixou a desejar em nada tá e vou começar com a velocidade mínima da minha batedeira para não ficar respingando chantilly em mim tá a intenção aqui é fazer essa mistura emocional vai crescer né então eu começo na velocidade um da minha batedeira deixo meu chantilly batendo com calma com carinho tá é um trabalho de carinho com paciência vocês podem fazer esse mesmo passo a passo com a marca que vocês melhores se adaptarem tá já começou a minha mistura crescer quando eu notar que ele tá cremoso né volta aqui ó tá começando a ficar cremoso eu aumento a minha velocidade velocidade 2 posso aumentar 3 eu gosto de fazer aos poucos tá 4 5 5 tá aqui é a temperatel a velocidade ideal que eu gosto de bater o meu chantilly tá gente é a velocidade 5 ela vai até o fim na velocidade 5 e ele já começa a emocionar até o ponto que eu vou mostrar para você aí tá para mais informações do e-book 30 receitas de sucesso chamada niquei oficial no rádio direto isso gente o link tá lá na minha bio no meu instagram basta clicar no link e você já vai direto lá para a página lá do hotmart tá bom olha só já está formando o picos ainda não está no ponto tá tem que bater mais um pouco olha como é que cresceu eu quero que você veja todo o passo a passo aqui para não errar mais eu posso deixar batendo aí a vida toda tá não esquece ele lá e vai para a sala não fica batendo ele ali e observando eu vou dar uma paradinha só para tirar o excesso aqui das minhas laterais porque ele tende a começar a grudar tá só para a gente dar uma misturada aqui e tudo se misturar bem e eu volto lá para eu vou deixar assim para vocês verem melhor se estiver chegando aí gente compartilha essa live hoje nós estamos desvendando todos os mistérios dos santinhos ó começou a formar um buracos no meio é esse ponto que eu quero olha só fez o buraco no meio viu como é que é bem rapidinho na batedeira de mão demora mais um pouco tá mas aqui na planetária bem mais rápido eu vou pegar para vocês agora sem nem mexer para vocês verem os mínimos detalhes e saberem qual é o ponto correto do seu xantininho muitas das vezes é dane porque que o meu xantininho derreteu na hora que eu fui tingir porque você não chegou nesse ponto aqui você tirou antes tá aqui ó o ponto correto gente ele vai agarrar no meu globo tá segundo não vou mexer em nada aqui que eu quero que você analise junto comigo para você não errar nunca mais deixa eu tirar nossa batedeira daqui da frente da câmera para a gente poder conversar melhor olha isso aqui ó esse aqui é o tal do buraco no meio ó se formou um buraco a parede do meu bol tá toda cheia de xantininho no caso tá bom ó aqui a gente já pode tirar um printzinho não pode vou pedir para vocês tirarem print aí para mim por favor que esse aqui é o ponto correto aqui do nosso xantininho ó chegamos ao ponto printem por favor só me dá um ok pegaram posso parar de fazer pose já isso aqui é um passo muito importante a mônica disse que tá ok então ok né meninas alemendes ok então ó fica até difícil de tirar aqui ó do meu globo bom então aqui nós chegamos ao ponto correto tá do nosso xantininho confiartes confeitaria tirei obrigada então não existe não tem outro ponto né na minha opinião Lorena boa noite Lorena boa noite tudo bem Amanda tirou print também então na minha opinião esse é o melhor ponto para a gente não errar para a gente ter um xantininho mais estabilizado que vai proporcionar uma melhor hidratação ele vai receber a coloração muito melhor também sem perder a estrutura dele então esse é o ponto que eu gosto de trabalhar pode parar já Amanda aqui eu estou com meu xantininho batido eu considero esse ponto aqui o melhor né que é o ponto poroso ele chega até o nível dele ficar poroso tá bom esse aqui é o nível porque aqui ele está mais estável ele está mais firme e eu volto para o ponto correto dessa forma eu diminuo a possibilidade de eu errar tá de eu ter um xantininho mole demais então vamos lá a amiga pediu sobre hidratação a gente vai tirar a dúvida dela fala aí quem foi que perguntou sobre hidratação Alemendes tá todo mundo voltando que bonito vocês vamos lá vamos tirar aqui a dúvida da amiga que perguntou do da hidratação tá vamos lá vamos começar e a gente não pode esquecer uma coisa também antes da hidratação bati meu xantininho Dani posso bater três horas antes da de entregar meu bolo pode ó pega deixa bem lisinho assim ó no seu bolo ou numa bacia tanto faz ó o que você vai fazer gente esses saquinhos aqui são vida tá saquinho de supermercado plástico filme ó quero guardar na minha geladeira mas eu não vou usar agora eu posso tá do jeito que eu bati plastiquinho encostando aqui no meu xantininho e levo pra minha geladeira tá ele vai dar uma descansada você vai conseguir hidratar até com mais facilidade voltou tá bom tá bom essa é a minha dica de conservação pode bater sim bem horas antes de você decorar seu bolo e deixar lá assim ó isoladinho nada de contato com a geladeira ou com o ar tá bom que isso pode modificar a estrutura do seu xantininho e agora vamos tirar a dúvida da amiga a respeito da hidratação que até agora eu não sei quem foi mas eu sei que tá aí na live eu sei que tá aí na live eu quero saber quem foi pra ter certeza que ela tá aí né mas vamos lá aqui eu tenho meu xantininho poroso com o que que você pode hidratar gente não tem nada de errado com isso tá cada um hidrata da maneira que se sentir melhor essa coisa de confeitaria é muito isso você adapta o seu produto aí do jeito que você tem um jeito que você vai enrolar seu xantininho tem gente que vai odiar essa receita porque não se adapta tem gente que vai adorar ela então vamos lá pra um jeito que todo mundo se adapte você pode hidratar com o seu próprio chantilly líquido gelado você pode hidratar com água gelada e você pode hidratar com leite condensado essas três formas estão corretas de hidratação tem gente que usa leite eu já vi pessoas usarem creme de leite eu não gosto tá o jeito que eu mais gosto gente de hidratar o meu xantininho nos meus trabalhos é com leite condensado mas há quem se adapta com água com chantilly líquido e não tem nada de errado está super hiper correto peguei aqui eu quero meu xantininho branco eu não vou tingir ele vou decorar um bolo branco certo? então já que eu não vou tingir eu vou hidratar pouca quantidade de leite condensado e eu venho aqui ó amaciando o meu xantininho tá? misturo aqui e coloco leite condensado aos poucos para eu poder ter um melhor domínio da hidratação aqui do meu xantininho tá? e aqui ó eu vou colocando é pouquinho ó pouquinho de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo sentir o ponto correto que você quer chegar tá? e aqui eu vou misturando uma espátula de silicone é uma ferramenta fundamental tanto para você mexer seus recheios como para você hidratar o seu xantininho tá? essas panelinhas aqui você encontra na casa das confeiteiras esse ponto aqui duro tá? ó ele está hidratado mas ele está duro esse aqui é o ponto que eu uso para bico de confeitar certo? agora vamos chegar no ponto de espátula vou repetir aqui ó esse ponto aqui é o que se usa para bico de confeitar ele está firme ele não cai da minha espátula para bico de confeitar o ideal é um ponto né? mais durinho Nayara corações para você também então esse é o ponto ó salvem essa live depois para vocês pegarem e ela também estará no youtube da casa das confeiteiras tá? chegamos ao ponto aqui de bico de confeitar agora eu quero o ponto de espátula a bolos mais um pouquinho do meu leite condensado sem pressa tá? mexo novamente a Amanda deixou para vocês aí o whatsapp da casa das confeiteiras que vocês vão adquirir essas panelinhas aqui e muitos utensílios aí que a loja é super completa tá bom? ó vou amaciar vou amaciar amacio aqui o meu chantininho ó ó é exatamente esse movimento eu gosto do leite condensado por quê? vou ver se eu consigo mostrar para você aqui ele deixa uma textura mais brilhosa olha deixa eu ligar aqui a minha luz vocês vão conseguir ver ele deixa uma textura acetinada brilhosa aqui ó eu gosto dessa textura gosto demais viu? tá? então aqui eu cheguei no meu ponto de espatular também não cai da espátula mas ele está mais brilhoso mais acetinado tá? ó ele faz esses biquinhos esse é o ponto ideal e eu, Dani, gosto com o leite condensado por quê? tem vários porquês além dessa textura acetinada na hora de eu utilizar o meu corante supondo que eu não esteja trabalhando não tenha achado um corante ao nível de casa das confeiteiras esse é um outro corante aí o meu leite condensado ele impede que o meu chantilly meu chantilly fique amargo tá? porque ele vai trazer um saborzinho agradável a mais e mesmo que seja um corante de qualidade eu agreguei sabor aqui quem é que não gosta de um saborzinho de leite condensado fala pra mim tá? então aqui nós temos um segredo do chantilly e um mistério já desvendado vamos pro próximo? vou pegar aqui mais um pouquinho do meu chantilly aqui no balzinho que tem na casa das confeiteiras ó quero tingir esse chantilly que que vocês estão rindo gente? Carla Janaína boa noite quero tingir o meu chantilly então quando em caso de tingimento não importa a cor tá? primeiro eu vou tingir pra depois se tiver necessidade hidratar tá? bati vou utilizar quero quero tingir primeiro tinjo depois se tiver necessidade eu hidrato por quê? temos alguns mistérios na confeitaria que é o vermelho e o preto que você vai aprender hoje boa noite a todos eu não consigo hidratar não sei aonde erro hoje você não vai errar mais tá bom? só você utilizar esse passo a passo que a tia ensinou aqui que você vai fazer o chantilly perfeito então gente vamos fazer o chantilly vermelho aqui pra eu mostrar pra vocês também o porquê de você primeiro tingir pra depois hidratar gente aqui a gente tem os corantes da iceberg disponíveis na casa da confeiteira esse aqui é o extra forte tá bom? gente amo essas dicas obrigada Sarah esse aqui é o extra forte e você encontra na casa das confeiteiras a loja física fica na avenida Manuel Salles Barbosa número 100 bairro Cardoso Minas Gerais é Belo Horizonte Minas Gerais boa noite que ótimo essas cores são muito difíceis nati bolos não são mais tá bom Nati? a partir de hoje não são mais gente então eu comprei esses corantes aqui na casa das confeiteiras e são maravilhosos aí a galera falando que gosta tá? então o que que eu faço? tô com meu chantilly poroso aqui né? e primeiro eu vou colorir muita gente tem dificuldade na hora de colorir de chegar no vermelho o corante esse corante ele não precisa adicionar nenhuma outra tá? geralmente a gente chegava no vermelho como? primeiro fundo amarelo e depois o fundo vermelho tá? hoje isso acabou não existe mais você pode pegar e colocar o vermelho deixa eu ver se tá com se tá lacrado tá lacrado hoje você pode pegar e colocar direto aqui no seu bol aqui sem problema nenhum mas eu eu gosto de misturar isso é uma preferência minha tá? não é que o não vai chegar no tom mas eu acho que assim fica um vermelho mais bonito eu colocar no fundo laranja ou amarelo e isso impede que o seu chantininho fique rosa goiaba qualquer outra cor minha primeira vez aqui amando começando a aprender tudo agora seja bem vinda minha linda então eu gosto de colocar assim tá? porque vai chegar no tom que eu gosto de usar primeiro eu coloco amarelo não precisa ser muita quantidade olha o que eu botei aqui ó de amarelo só um bocadinho tá? e vou ó amaciando aqui misturando esse amarelo no meu chantininho pode ser amarelo ou pode ser laranja tá? a cor que você quiser aqui pra quem tiver começando e tiver dificuldade gente é o jeito perfeito de você chegar no vermelho é esse tá? coloquei o amarelo aqui agora eu venho com o vermelho diquinha do vermelho e do preto é não ter pena de utilizar corante tá? não ter pena você vai botar aos poucos mas você sabe que você vai utilizar um pouquinho mais de corante tá? vai utilizar e não adianta é são as cores aí que você mais vai usar pra chegar no tom e isso é normal certo? vou misturar aqui e já tem um chantininho vermelho tá? por que que você faz assim pouca quantidade? porque é dessa forma que a gente chega no tom ele chega mas prefiro também fazer o fundo só pra quebrar o branco eu uso laranja e a Amanda gosta de usar laranja tá bom? então aqui eu já tenho um chantininho vermelho tá? por que tingir pouca quantidade? você vai ver também ó por que tingir antes de hidratar? porque o meu corante já está hidratando o meu chantininho tá? devido a quantidade de corante que eu utilizei ele já está hidratando olha isso posso deixar descansar e ele vai intensificar mais do que isso ainda mas já está lindo eu amo chegar no tom dessa forma tá? colocando fundo amarelo ou laranja então eu preciso de mais quantidade de vermelho o que que eu faço? você vai pegar outro bol e vai fazer esse mesmo passo que eu fiz aqui tá? e depois você achando que está pouco você pode acrescentar mais uma quantidade aqui ó não tem nada que te impeça de fazer isso ó peguei o chantininho poroso eu uso só o vermelho da iceberg chega fácil também é verdade ó misturei aqui ó tô fazendo mais quantidade gente é do pouquinho que eu faço muito não adianta eu pegar 500 ml da mistura do meu chantininho e querer que chegue no vermelho que não vai chegar tá? é aos poucos sempre aos poucos pego outra bacia faço outra mistura depois eu junto tudo e eu vou ter um vermelho maravilhoso numa quantidade maior tá? então é isso ó misturei aqui deixa eu misturar melhor aqui pra vocês verem e eu tenho um chantininho vermelho eu acrescentei branco e ele não deixou de ficar vermelho vermelhão olha isso aqui eu não perdi o tom gente porque eu hidratei eu tingi corretamente tá bom? e se deixar descansar que ela também ajuda a manter o tom como que deixa descansar gente? peguei aqui ó passo pra uma vasilhinha bonitinho ó já vou colocar aqui pra vocês verem o chantininho vermelho boto aqui na minha vasilha e vou tampar com plástico deixo descansar na geladeira tá bom? simples assim ele vai subir o tom tem mais e se deixa chegar ah esse aqui eu já li natibola tem mais ou menos 250 ml o que gente? não entendi o que que tem mais ou menos 250 ml então gente não tem segredo nenhum aqui está o resultado do nosso xingimento que nós fizemos ao vivo tá? agora como que eu chego ao preto né? o preto é o terror também das confeiteiras deixa eu passar isso aqui pra cá diz pra mim mais ou menos 250 o que? peguei aqui chantininho poroso tá? tá poroso porosão deixa eu pegar aqui uma coisa que eu esqueci de pegar tá? embaixo da minha bancada peguei que é outra dúvida também que vocês tem muito e não vão ter mais tá? gente aqui eu já tenho o meu chantininho é branco poroso e eu quero chegar no preto certo? gente eu posso utilizar o preto extra forte da iceberg tá? vamos supor ele não amarga mas vamos supor que você tenha medo dele amargar né? você vai utilizar num bolo todo tingido de preto né? então você não quer deixar nenhum sabor residual eu tenho essa dica pra você ó isso aqui é chocolate em pó tá? qualquer chocolate em pó pode ser até niscal se você não quiser e você ainda vai agregar um fundo pro seu chantininho olha isso aqui e não vai dar sabor residual vai dar sabor de chocolate eu parto né? de um fundo de um chantininho de chocolate é muito olhômetro tá? essas coisas não tem medida e automaticamente eu já tenho um fundo pro meu chantininho né? vou usar essa aqui mesmo já tenho um fundo misturo o meu chocolate aqui e a partir do momento que eu vier a atingir ele vai ter gosto de que? de chocolate tá? não vai amargar não vai amargar o bolo do meu cliente ok? deu pra entender? então eu pego e misturo o meu chocolate aqui qualquer chocolate em pó tá? pode ser o importante que seja até 50% não acima disso misturei fiz um chantininho de chocolate tá coroso certo? e agora eu vou tingir tô tingindo e agregando sabor tá bom? bastante corante bastante corante não pode ter pena de utilizar você vai dosando mas você sabe que você vai utilizar bastante corante e aqui ó eu venho amaciando o meu chantininho e a mágica vai acontecendo ok? dúvidas perguntas ó tá mais pro acinzentado coloco mais um pouco ou deixo descansar também que ele vai chegar ok? deixa eu abrir aqui que ele deu uma entupidinha vou colocar vou colocar uma quantidade boa aqui e volto a mexer observa que ele vai ficando mais macio mais brilhoso por quê? porque o meu corante ele está hidratando o meu chantininho então por isso que não é o correto você hidratar antes de tingir nunca tá bom? primeiro você vai tingir para depois hidratar e olha isso aqui maravilhoso ele ainda vai intensificar mais tá bom? então aqui nós temos o chantininho preto esse aqui ele ainda está poroso ó ele está um pouquinho poroso agora se eu quiser hidratar eu posso tá? só se hidratar para utilizar então fizemos aqui um preto sem sacrifício e com sabor de chocolate tá bom? deixa eu colocar aqui para a gente não fazer mais de bagunça isso aqui é natural na mão de confeiteira lucilene sim a receita fica salva isso aqui é normal e aqui você acabou de aprender dois tons que tiram o nosso sono na confeitaria aí ó que dica maravilhosa né? outra se eu não quiser utilizar o chocolate faz sem chocolate tá? sem problema nenhum esses corantes estão disponíveis na casa das confeiteiras tanto o corante quanto o chocolate em pó ela vai eu acho que ela tem genuíne aí tá bom? e é importantíssimo aí sim a live está em duas partes galera devido ao nosso tombo aí que o celular caiu mas vai ficar salvo alguma dúvida? quero saber se vocês têm dúvidas qual é o monstro que está implicando com vocês ainda em relação ao chantininho vou falar mais umas dicas aqui antes que vocês me perguntem que eu sei que vocês vão perguntar tá bom? Maria Maura a respeito de congelamento eu que agradeço a presença de vocês aqui comigo esse tempo aí tá bom? gratidão mesmo é um carinho muito grande poder passar isso pra vocês congelamento tá? não gosto de congelar chantininho eu já fiz isso algumas vezes e eu confesso pra vocês que ele fica no ponto mais pro poroso do que pro hidratado não acho que ele fica bonito gosto de bater e utilizar não gosto de congelar chantininho não tá? na chantilly gelado você pode congelar que não tem problema nenhum embalagem extra forte é... 625 gramas disponíveis na casa das confeiteiras tá bom? o site está passando por manutenção então vocês vão precisar chamar no whatsapp pra poder adquirir os corantes papéis arroz chantilly pasta americana chocolates o que vocês quiserem tem na casa das confeiteiras bicos de confeitar chama no whatsapp ddd31 97140 7941 ddd31 97140 7941 e chega no conforto do seu lar porque elas enviam pra todo o Brasil tá bom? meninas amanda e outra coisa que eu já quase que eu esqueço as 20h tem live com confiar de confeitaria aqui nesse mesmo instagram tá? hoje ela vem com uma decoração maravilhosa pra vocês aí no bolinho que tanto massa e recheio ela já ensinou aqui mesmo tá? assista todas as lives da maratona que vocês vão sair crack e no último dia de maratona que é no dia 11 dia 11 teremos uma live surpresa tá? pra fechar com chave de ouro é bem completão pra vocês amanda colocou aí o whatsapp da loja e eu quero saber se vocês tem dúvidas dúvidas aqui enquanto vocês escrevem aí se vocês tem dúvida ou não eu vou dizendo aqui é uma palinha de como é as minhas aulas de como é o meu ebook aí de receitas essa receita aqui é um chantininho básico mas eu tenho uma proposta de um chantininho para dias quentes tanto no meu curso online quanto no meu ebook de receitas tá? pra você adquirir o meu ebook de receitas basta clicar no link aí na minha bio basta clicar no link aí na minha bio que vocês já vão direto lá pra página de pagamento é precinho que cabe no bolso Dani, eu quero assistir o seu curso online de chantininho ele ocorre em grupo secreto no facebook tá? e é 100% online lá tem vídeo aulas tem tudo lá tudo bonitinho lá pra vocês tá bom? a Grazi disse a confiartes confeitaria vai entrar por volta de 8 e meia tá? 20 e 30 é... Dani, esse ponto aí serve pra espatular também eu mostrei pra vocês galera o ponto de espatular e o ponto de bico de confeitar tá bom? o ponto de espatular é um ponto mais acetinado é esse aqui que eu acho que já até voltou de novo né? mas eu vou mostrar assim mesmo não faz mal não esse aqui ó deixa eu mexer não, não tá no ponto ainda gente, pra adquirir o meu ebook basta você clicar no link da bio tá bom? que vocês vão direto pra página de pagamento ó esse aqui é o ponto de espatular como que eu sei ó olha o biquinho que ele fez bem lisinho tá bom? a Grazi disse que o curso é maravilhoso obrigada Grazi a Amanda deixou o canal do Youtube pra vocês aí ó ponto de espatular é esse aqui ó você vai passar a sua espátula ó você vai ver que ele tá lisinho ó tá acetinado tá brilhoso tá gostoso tá dando vontade de comer vou botar bem de pertinho pra vocês verem tá bom? então aqui gente é uma palinha de como é o curso da Dani Cates aí com muito carinho baseado em tudo que eu passei vocês aqui aprenderam algo básico mas vocês podem ter algo mais aprofundado aí através dos meus cursos me segue aí vocês vão ter muitas dicas legais também eu tenho alunas que estão fazendo bolos lindíssimos que vocês não tem noção tá bom? meninas querem deixar algum recado aí? eu esqueci de alguma coisa tem alguma coisa que vocês queiram lembrar aí algum recado da maratona falem pra mim por favor que eu até o momento não tô eu acho que eu já encerrei já me confirme hein? a Sarah colocou pra vocês o meu Instagram pra vocês já começarem a seguir aí de montão que aí vocês dizendo pra mim que tá tudo ok eu já encerro a livezinha aqui tá? vocês querem que eu passe mais algum recado? falem por favor gente Dani amei obrigada meu amor eu que amei estar aqui com vocês eu que amei gente deixa eu fazer só mais uma loucura aqui junto com vocês eu sei que eu já tinha falado que eu ia encerrar né? gente chegou um produto da casa das confeiteiras aqui amanhã isso amanhã é a Amanda tá gente? a Amanda uma decoração maravilhosa aí pra vocês também é as 20 horas eu que agradeço Cláudia a presença de vocês aqui comigo gente deixa eu fazer uma coisa aqui na live deixa eu queria muito fazer bolo espatulado e rosa de chantilly estabilizada é a live de amanhã e hoje tem live com a Grazi às 20 e 30 não vai ser às 20 horas deixa eu fazer um negócio aqui eu vou pegar um pouquinho do meu chantilly poroso mesmo tá? e eu quero fazer uma coisa aqui ao vivo com vocês a Amanda da casa das confeiteiras mandou essa emulsão aqui que tem lá na loja lá tá? é um lançamento e é sabor leite eu quero experimentar tá bom? aqui tá dizendo que é pra gente colocar uma colher de café pra cada 500ml do preparo então eu vou colocar bem pouquinho vou nem pegar a colherzinha vou botar só algumas gotinhas pra gente poder provar vocês provam junto comigo daí hein vou mandar uma colherzinha pra aí e a gente prova junto botei 3 gotinhas aqui da emulsão e eu vou dizer pra vocês tá? como é que ficou vou dizer pra vocês como é que ficou essa misturinha aqui com sabor de leite essa emulsão ela promete diz que pode ser utilizada em massas recheios tudo que você quiser tá? eu acho que é isso mesmo sabor delicioso textura aroma é isso mesmo então ó bolos, biscoitos, recheios, coberturas em confeitaria em geral então pode ser utilizado em tudão pode ir ao forno pode ir ao fogo tá? vou misturar e vou provar aqui junto com vocês vamos ver vamos ver sabe por que? eu fiquei curiosa se não tem sabor de leite em pó tá? então eu vou provar gente vou falar uma coisa pra vocês comprem a emulsão nossa até me lambuzei o que que eu tenho pra dizer pra vocês a respeito disso aqui no chantininho intensificou o sabor do leitininho gente você não tem noção intensificou sim ficou um saborzinho mais forte do leite ninho hum façam façam o que eu tô fazendo tá bom? o rótulo pede uma colherinha de café pra cada 500 gramas de preparo utilizem utilizem vai na casa das confeiteiras e compre o seu que vocês vão gostar hein e depois eu vou utilizar o de baunilha tá? numa massa minha pro meu ebook meu ebook tem uma massa chifon estruturada maravilhosa eu vou usar a emulsão lá também tá bom? gente ficou muito gostoso a minha boca tá enchendo d'água com sabor eu adoro leite ninho então ficou perfeito perfeito gente gostei Amanda tá aprovado tá? sem dó nem piedade humm comprem Amanda pode vender e mostrar essa live aí pra quem você quiser aí eu sou aprovadora oficial da casa das confeiteiras tá gente? humm é isso então gente fiquem pra live da da Grazi da Confiat Confeitaria às 20h 20h30 às 20h30 eu também estarei assistindo e é isso vou deixando vocês por aqui tá bom? espero que vocês tenham aprendido muito que tenha sido muito produtivo que eu tenha tirado todas as suas dúvidas e outra nada do que eu passei aqui se você não praticar não vai fazer sentido nenhum vai ser simplesmente uma aulinha jogada fora pratiquem façam a receita tá? na semana que vem eu volto com você aí com uma decoração usando essa mesma receita de chantininho vou fazer uma decoração de cactos pra vocês mas eu não vou falar muita coisa não tá bom? na hora vocês vão ver ó um beijo grande 8h30 com a Fiasse Confeitaria aí com vocês tá? amanhã tem live semana que vem última semana de maratona assistam todas as aulas print gente como é que eu vou tirar um print disso? como é que vai ser? fala pra mim não sei hein vou pegar o vermelho preto aqui e a gente faz um printão aqui peraí deixa eu só tirar aqui lambuzei o print todo aqui peraí lambuzei o meu chantininho preto de chantininho branco vocês querem print assim? tá legal assim? ou na espátula? como é que vocês querem? gente eu nem sei tirar print de chantininho não hein vamos lá então foi? fizemos o vermelho e o preto eu não quero mais ver você fazendo chantininho rosa nem chantininho cinza eu quero tudo assim ó intenso viu? com a gente o negócio é intenso põe na espátula vou pôr vocês que mandam gente peraí gente eu já sou ai eu tenho uma espátula de coração vamos lá vamos lá ó se cair a culpa é de vocês hein só um pouquinho na espátula assim né ai que legal gente gostei desse trem gostei sim posso parar já? posso parar de fazer pose já? coração porque a gente ama chantininho obrigada meninas obrigada 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 já já posso parar né foi a Sarah disse que foi senão eu fico aqui hein fazendo pose pra vocês vocês são ah gente ela tá aqui firme e forte tá grazi eu estou com ela não vou mostrar não gente que eu tô com vergonha mas eu tô com ela tá grazi ó um beijo grande pra vocês fiquem ligados aí eu volto na semana que vem tá bom? tchau tchau